Se você está procurando um lugar confiável para comprar smartwatches na internet, acessa ilovequedestore.com.br É o nosso parceiro aqui do canal. Lembra de usar o cupom FTECH que você vai ganhar um desconto e o canal Fernando Tutorensec também vai ficar responsável na sua encomenda até você receber na sua casa. Seja muito bem-vindo. Gente, olha só, esse vídeo é um pouquinho diferente aqui no canal hoje porque chegou um material muito bom para a gente que vai também ajudar a gente aí em nossas lives. É claro, você vai poder adquirir com certeza. Olha só, Super Helicam 2K, isso mesmo. Muito bacana essa câmera. Está aqui, olha. Só dar uma olhadinha aqui. Tem no site do meu parceiro aqui, do Franklin e do iLove. Está aqui o produto sensacional. Estou fazendo esse vídeo diferente para ficar bem legal para vocês verem aqui. Olha só, câmera muito boa. Vou já fazer aqui o unboxing dela para vocês. Segura a onda aí. Olha só, câmera muito legal. Muito top mesmo. Eu vou mostrar, vou deixar para mostrar ao vivo para vocês verem aqui. Uma câmera que tem a rotação de 360 graus. Maior flexibilidade para você poder estar utilizando aí. Já a gente está vivendo num tempo agora de muita reunião. Então, isso aqui é bem legal. E acima de tudo, uma câmera muito barata. Está aqui o preço no site do nosso parceiro. R$267,00. Usando o cupom FTECH vai ficar mais barato ainda, tá? Segue aqui, olha. Para a gente ver aqui, muito legal a câmera, tá? Lembrando que essa câmera filma em 2K. Muito top. Vamos então abrir ela para a gente ver aqui. Olha só, vou fazer um unboxing para vocês aqui diferenciado. Coisa que a gente faz aqui no canal de uma outra forma, mas hoje vai ser dessa forma aqui. Vou abrir aqui a caixa. Ela vem com esse manual aqui. Tem um manualzinho aqui dentro. Uma câmera de bem simples e fácil instalação. Está aqui, olha. Ela já vem te mostrando aqui as formas. E claro, vou mostrar aqui no computador como de fato ela funciona. Aqui estão os dois microfones. Vou mostrar para você na real já já, onde vem na câmera. Está aqui, olha. O cabo para você fazer a conexão, enfim. Vamos então mostrar aqui o produto para que vocês possam checar. Câmera muito bonita mesmo. Está aqui, olha. Sensacional. Olha só. Aqui você abre. Olha só, bem legal que você pode fechar aqui. Fechou. Você abre aqui de novo. Você vai conseguir estar utilizando. Está aqui os dois microfones da câmera. Esse aqui é o cabo. Esse aqui é o adaptador, onde você vai poder estar ali, colocar no seu computador, no seu notebook, algum pedestal, alguma coisa que você queira fazer. Você pode colocar até mesmo pendurado na janela, na mesa, na cadeira. Isso aqui é bem bacana, bem fácil de utilizar, tá? Aqui a rotação dela vai ser 360 graus. Olha, muito bacana. Vai se adaptar para vários ambientes e para vários estilos também de reunião que você vai querer fazer. Vamos então aqui fazer o teste. Eu vou mostrar para você, na realidade, como você pode estar usando essa câmera. Aqui, eu vou ligar ela aqui. É simples. Pela primeira vez, vou plugar aqui. Olha só. Vou plugar aqui no meu notebook. Só para você ver aqui, olha. Ela já aparece a luzinha vermelha que está ligada, tá? Está ligada aqui a câmera. Vamos então colocar aqui, olha. Vou buscar aqui no meu computador. Câmera. Vou abrir aqui. Ela já vai me mostrar ali, olha. Webcam. Bem bacana. Já está ligada. Ativada automática. Vocês vão conhecer minha sala aqui, sabe onde a gente sempre está gravando as nossas lives? Isso aí, olha. Muito top. Aqui estou eu. Eu vou botar para vocês na tela aí, olha. Uma imagem que eu fiz aí, umas imagens que eu fiz, um vídeo que eu fiz em um ambiente mais iluminado, bem mais legal. E também, claro, uma imagem onde eu filmei ali, exatamente, testando o microfone dessa câmera. Olha só. Salve, salve, família FITEC. Fazendo um teste aqui com o áudio da câmera, olha só. Bem boa, né? Está aqui, olha, para vocês conhecerem aqui o nosso cantinho que a gente grava aqui os nossos vídeos. Isso tudo aproveitando aqui, usando o áudio da câmera. Olha só, viu? Uma câmera muito boa para você fazer suas reuniões aí. E, enfim, muita coisa bacana mesmo. Olha só que eu ainda não configurei ela, pô. Você pode configurar aí para você usar, enfim, para um monte de coisa boa. Essa aqui é a paredinha que a gente sempre grava os nossos vídeos. Então, só para você ver aqui, olha só. Quando ela está ligada e filmando, aqui eu fechei para não capturar ali. Ela vai ficar desse jeitinho, com a luz verde acesa. Câmera muito legal, câmera muito bonita de fato, tá bom? Então, não esquece, viu, gente? Essa câmera aqui a gente vai usar bastante no canal. E se você quiser adquirir, eu trouxe aqui no canal, exatamente. Fiz um box, não precisa estar enrolando tanto. É só isso aqui que ela tem, é só isso aqui que eu vou mostrar. O principal é a funcionalidade dela. Então, se você quer uma câmera para você usar no dia a dia, para você fazer chamada de vídeo com toda a família, através do computador, um monte de coisa. Uma câmera que é menos de 300 reais, uma câmera sensacional e, acima de tudo, uma qualidade top. E tem microfone, é importante, tá bom? Usa o cupom FTEC e, é claro, se você quiser mais vídeos de tecnologia, nesse estilo aqui de câmera, por exemplo, deixe seu comentário aí embaixo que a gente vai trazer bastante aqui no canal, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência. A gente vai se ver no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, tchau!